Música Alguém me diz Ajo, ajo tenha calma que esta miúda não faz o teu estilo É de quem chega primeiro pra poder sair com ela E tem boia de estrelho Olha só, olha só Como ela dança se isto é normal Veja só, veja só Como ela dança se isto é normal Dizem que ela é balcão Pode fazer a milão Vai usar cuia cuia Nas sustentas na garrafa Vamos de tipo Me ajuda a guardar Vem me proteger E tanto é que a tentação Não te aguenta não Me ajuda a guardar Vem me proteger E tanto é que a tentação Não te aguenta não Alguém me disse Me disse Que não arrisca Não me petisca Alguém me disse Um dia Quem entra na chuva É pra cima Olhar E ela é filha do Soba Vem de uma aquela Do Sambô Vem usar cuia cuia Nas sustentas na garrafa Vamos de tipo 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 Me ajuda a guardar Vem me proteger E tanto é que a tentação Não te aguenta não Me ajuda a guardar Vem me proteger E tanto é que a tentação Não te aguenta não Meu anjo da guarda Meu anjo da guarda Vem me proteger E tanto é que a tentação Não te aguenta não Meu anjo da guarda Meu anjo da guarda Vem me proteger E tanto é que a tentação Não te aguenta não Vem me proteger 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 Obrigado.